Quatro pessoas ficaram feridas no acidente. A colisão entre uma Silverado e um Corsa com placas de Maringá ocorreu na Avenida Sinclair Sambate, próximo à entrada de acesso ao Conjunto Habitacional Sanengi 3, em frente às antenas Aquários. O acidente aconteceu durante a madrugada de domingo, por volta da meia-noite e meia. As vítimas sofreram ferimentos graves, mas não corriam riscos de morte, segundo socorristas do Corpo de Bombeiros. Ficaram feridos no acidente Antônio Marcos Ogione, de 39 anos, Vitor Hugo Romano, de 18, Diego Bueno da Silva, também com 18, e Conceição Bretas Romano, de 43 anos. Eles foram encaminhados aos hospitais Santa Casa e Santa Rita de Maringá. O acidente, segundo informações, aconteceu depois que a Silverado furou o sinal vermelho. O condutor da caminhonete apresentava sinais de embriaguez. Nós estávamos vindo uma confraternização de jovens, né, todos estavam ali confraternizando, e esse cidadão desse veículo, ele estava em alta velocidade, com som muito alto, paramos no farol e parou. Normal, como toda pessoa está escutando o som, para, isso é sem dúvida. Ele começou a acelerar, tipo, empurrando o carro. Nós demos passagem, ele passou aquele farol de trás no vermelho e acelerou em alta velocidade. Eu disse para o meu pastor que estava conduzindo o carro, eu não estava, eu estava atrás. Ele disse, rapaz, vai fazer uma coisa feia na frente. Mas nós não tínhamos visto que a irmã do meu pastor já tinha vindo na frente. Ela passou na frente, mas nós não vinha ver ela passar. E na hora que vimos, ele bateu nela. E não sabíamos que ela era. Quando nós vimos, era o carro dela que se envolveu. A família toda ali dentro do carro. A família toda no carro. E ele parece ali, tem sintomas de embriaguez. Com certeza, sem dúvida nenhuma, sintoma de embriaguez total. A família toda ali dentro do carro.